Oi, Eduardo, vou falar só uma vez, se você quiser, você vem, se você não quiser, não me procure mais, porque eu não tenho paciência pra ficar correndo atrás de pessoas que não me dão atenção e que é um... Nossa, é muito ruim comigo, não faz nem sentido eu ficar correndo atrás de você, mas tá bom. Eu tô aqui no zoológico e se tu quiser falar comigo, vem aqui, porque, cara, a gente tem que resolver esse bagulho e eu não vou ficar assim, não mesmo. E tipo, cara, eu tô cansada, vem aqui pra gente resolver isso e deu, chega. Olha, olha, olha. Olá! Ô, Jorge, quem chamou pra mim? Eu chamei o Eduardo, não você, o Fábio. Nossa! Aquela guri aloprada tá aí também? Veio, a Sarah tá junto? Vixe, velho, fala, porra, João. Ô, não alop, aí, ô, não alop. O Eduardo era bem específica, Eduardo, não Fábio, não Chatonilva. Nossa, Chatonilva, chegou de Chatonilva. Olha isso, velho. É, você vai apoiar de novo. Ô, o Fábio, ô, Eduardo, vai ali conversar com ela, pô. Ela não tá com feio, eu já pedi pra ela dar. Como que que deu? Conversa com ela aí, mano, resolve os teus B.O. aí. Vai lá, cara. Não, Jorge, não grava, cara, não é motivo de gravar isso. Ah, tá bom. Pera, não, vou gravar. Uxi, não. Não, eu vou lá perto. E você falou que vem namorar com a namorada. Eu vem namoro. Ô, consegui, eu ia meto. Namora ou não namora, Sarah? Namora. Não, não, esquisitíssima. Fala. Namora. Ah, tá bom. Olha, o cara me engana. É mentira, não namora. Não, agora fala real. Namora, Jorge? Namora. Namora, Fábio? O quê? Não sei, até, até... Ah, eu não namoro, eles sim. Ele, eles dois namoram? Não, até... Ô, escuta, assim, até um pouco de tempo atrás namorava, eu não sei agora como é que tá, né? É, Rory. Então, acabou por aqui. Cheiro ruim, né, cara? Cheiro ruim. Acabou por aqui. Vai ficar com ela. Isso, faz um favor. Jorge, deu certo, se joga. Deu certo, é tu. Deu certo, é tu, né? É tu que... Não é, eu. Não, é, ele tava felizão, mano. Quando eu comecei o vídeo... Mano, eu quero saber por que que é, mano. Tá vendo aí, ó, essas amizadinhas, vai. Olha um pedaço de pouco. Não, 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 não. Ô, para, para, ô. Para, para que essa... Não, 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 não. Sem... Vem aqui, mano. Ô, eu sei esse planinho de vocês, tá? Não, não, não. É plano. Eu sei o planinho, mano, de vocês. Eu vivo... Não, não, viaja. Eu já... O que que tá fazendo? Não, viaja. Ui, quase pegou. Meu Deus do céu. Ô, a voz vai... Meu Deus do céu, a voz vai brigar. O que que tá fazendo? Ô, 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 Eduardo, 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 Eduardo. Fica. Fica, chega aqui. Fica. Fica. Ô, pera, 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 pera. Fábio, Fábio. Para, para vocês, para. Para vocês, para. Para, para. Para, para, vai ficar brigando agora. Fábio, Fábio. Fica. Tu que tá no errado, mano. Tu que tá no errado. Não, por que que ele tá errado? Olha, você joga a minha luva. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu ver como é que tá a Sarah aqui. Ô, Sarah, como é que tu tá, Sarah? O que foi, Sarah? Não, não. O que foi? Ô, ô, ô. Cara, chega. Ô, é sério, é sério. Não chora, é sério. O que que deu? O que é isso? Você não tinha terminado? Ele não tava livre pra mim, você é malcreia. Dá licença. Não, mas fica com ele agora. Para, você vai tentar ser feminina, vai. Não, deixa eu ver o que deu com ela, ela tá chorando, mano. É sério. Eu gostava de você, agora, tá fazendo isso comigo. Você nunca pode fazer isso mesmo, ela tá chorando, mano. O que que foi? Eu gostava de você, vai agora ficar com ela. Não vai ficar com ela, você tá batando, você que trocou, né? Caralho, garota, vem c******. Por que? Não, ô, 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 para de brincadeira, mano. Ô, para de brincadeira, o negócio tá sério aqui, ô. Ô, 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 parou, 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 parou. Vocês, parou? Parou? Tira, amiga. Sério. Ele não tá brincando, eu não vou brincar por causa de um leque. Então, né? Ele não. Ele não, menina, eu, hein. Ah, você também fica quieta. Verdade, nega. Ô, 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 Fábio, por favor, para de ficar zoando, mano. Não fica zoando, mano. Ô, não zoa, não zoa, não zoa. Sério, o assunto é sério. O errado é que ele, então, você não tem que ficar chateado, você não tem que chorar. Eu fui errada, eu fui errada, você foi errada. O mais errado da história foi o Eduardo, porque ele não falou que eu ia morar, não falou nada. Fui descobrir por causa... Não, não tem que falar por aí que eu descobri. Ô, Jorge, para de gravar, né? É, não é motivo de gravar, você pode gravar, você pode gravar, você pode gravar. Não, não, não vou gravar, então. Eu vou estar gravando, não está de ver as coisas assim. Não vou gravar, então. Mas eu estou desistindo da minha vida, já. Nossa, o Eduardo... Ô, escuta, escuta. Não, bate aí, valeu para você. Não, não, pera, pera, pera. O Eduardo não sabe o que fazer, ele veio aqui e acudiu a Sara, agora está lá com a guria lá. Não, pera aí, Jorge, eu vou lá para o cara. Nossa, ela é estúpida, né? É verdade. É, ó, e fica tirando o ônibus da cara ainda. Então. Ô, Jorge, acabou o clima, amanhã não vai gravar, tá? Não, é sério? Uhum. É, não sério, não, Jorge. Jorge, descobri um babado. Ô, para, mano, ó. Ela me deu um bloco. Ô, mas não, na boa, mano. Ô, tu está suando demais, mano, tem que parar. Para lá, Jorge. Para, você foi o errado, tem que admitir, agora é o errado. Galera, eu vou desligar o vídeo aqui, porque ele está começando a ficar pesado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. É, né? Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Tchau. Tchau. Tchau.